Eu não quis me apaixonar Toda a verdade eu te encontrei Ainda assim você me conquistou Que entreguei meu coração E o meu corpo foi também Vive fantasia e ilusão Não sei que mil você me deu Não sei o que aconteceu E de repente você diz Que quer passar e agora Me diz o que eu faço O que eu faço com os abraços Se eu não tenho mais seu corpo pra abraçar Pra abraçar Me diz o que eu faço O que eu faço com os meus beijos Se eu não tenho sua boca pra beijar Eu procuro mas nunca encontro A tantita mulher da minha vida Eu até começo sempre bem Mas raramente isso tudo vai além Eu não sei se eu sou Eu não sei se eu sou Ou me amar Ou se eu fiz mal alguém Me diz o que eu faço O que eu faço com os abraços Se eu não tenho mais seu corpo pra abraçar Pra abraçar Me diz o que eu faço O que eu faço com os meus beijos Se eu não tenho sua boca pra beijar Eu não sei se isso é por mau comportamento Porque até sei que eu tô muito longe Eu até fiz tudo pra te dar o céu que é meu Mas fui eu quem viveu Julieta e Romeo Eu não sei se eu sou Me diz o que eu faço, o que eu faço com os abraços Se eu não tenho mais eu compro pra abraçar Me diz o que eu faço, o que eu faço com os meus beijos Se eu não tenho sua boca pra beijar Me diz o que eu faço Se eu não tenho mais eu compro pra abraçar Me diz o que eu faço, o que eu faço com os meus beijos Se eu não tenho sua boca pra beijar Me diz o que eu faço, o que eu faço com os abraços Se eu não tenho mais eu compro pra abraçar Me diz o que eu faço O que que eu faço com os meus beijos Se eu não tenho sua boca pra beijar E é pra beijar